Começando mais um vídeo aqui de Sankseya, mas dessa vez vai ser sobre o Horizon of Poseidon, aquele mangá onde os protagonistas são os marinos, saiu o quinto capítulo e o Hipermito postou, e a gente vai fazer aquele react, não react, porque eu já vi ele uma vez, mas quem não viu aí de vocês, vamos conferir esse quinto capítulo também, quem já viu, vamos comentar o que que poderia chegar em algum momento de inspiração aqui no Sankseya Awakening, como foi o capítulo dos Marinos Divino, né? Então estou aqui no canal Hipermito, quem ainda não conhece o canal Hipermito, vou deixar no comentário fixado também, né, o canal deles está certo, lembrando que esse aqui é o quinto capítulo, então já teve aí capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e esse será o quinto capítulo, os outros quatro eu vou deixar nos cards, beleza? Lembrando também que hoje foi o segundo vídeo, então às vezes acontece a gente postar agora dois vídeos também, se você ainda não foi notificado para esse vídeo, vou deixar nos cards, e vamos começar esse react aqui com a nossa Su apresentando também. A enigmática reaparição de Saga de Gêmeos, a surra levada por Kanon, e um novo inimigo aparece para a batalha, nesse quinto capítulo da nova história oficial de Cavaleiros do Zodíaco, Rewise of Poseidon. Surpreso ao ver seu irmão morto em sua frente, Kanon pergunta como diabos ele foi parar ali. Saga, que estava tão surpreso quanto o irmão, diz que nunca pensou em vê-lo vivo novamente. Com muito sentimentalismo, Saga abraça Kanon, o chamando de Cavaleiro de Gêmeos, e começa a chorar, enquanto diz estar orgulhoso do irmão que renasceu como um cavaleiro da justiça, arriscando sua vida por Atena, e que mesmo separados, ele o sentia através de seu cosmo. Essas palavras também fazem Kanon chorar, mas o momento dura pouco, já que Saga o interrompe, dizendo que eles deveriam parar de derramar lágrimas, e se transforma no Saga Black, sugerindo que eles se unissem para dominar a Terra. E aqui eles vão fazer uma aparição de uma skin do Saga, o Saga Black. Fiquei curioso, essa skin seria uma skin de paleta de cores, que eles poderiam aproveitar também aqui no Sankseya Awakening. Gostaria de ver aí uma versão bem preta mesmo, das armadoras, um pouquinho mais a vibe do Acheronte, que é uma paleta muito pouca explorada pela Tencent. É mais aquele cinza, grafite, com tonalidades meio roxas. Então a gente vai ver essa skin do Saga Black. O dragão marinho fica chocado, passado com a mudança. Eu tô passada, chocada. E pergunta a seu irmão se ele tinha despirocado de vez. Saga dá risada e segue relembrando que antigamente, quem dizia que os dois eram malignos era o próprio Kanon. Mas vocês viram lá o cabelo do Kanon preto, ou do Saga preto? Cara, interessante, ele tem o cabelo azul, o maligno tem cabelo branco com cinza, e teremos aí ele com o cabelo preto. É um cara que gosta muito de pintar e variar as cores do cabelo. Mas que agora quem vai usar essas palavras é ele. E mesmo que Kanon pretenda mudar, ele como irmão conhece a verdadeira natureza dele. E sabe que ela não mudou, que ele continua apenas escondendo sua ambição maligna. O dragão marinho tenta convencer seu irmão que estava errado. Mas Saga continua dizendo que ele não conseguiria esconder nada dele. Então revela seu plano de aproveitar a ausência de Atena para se aproximarem da deusa Nêmesis, bajular ela, e assim ambos conseguiriam manipulá-la pelas sombras. Assim como o Kanon fizera com Poseidon. Quase tendo um piripaque, o Marina fica paralisado. E ainda tentando convencê-lo, Saga continua, perguntando qual vai ser, se ele vai ir junto ou não. Sem resposta, o Saga moreno chega à conclusão que não precisa de uma. Porque eles são os únicos que compartilham o mesmo sangue no mundo. Eles são irmãos, companheiros e alter ego. Após ouvir toda a palestrinha, Kanon que tremia igual um pinte e rarvoso, só é capaz de chamar o irmão pelo nome. Antes de dar uma porrada nele, que o faz voar longe. Saga não acredita no que aconteceu, e pergunta se o irmão estava se virando contra ele. O Marina responde que o impostor era imundo, falava alto demais, que não deveria dizer seu nome com aquela voz e aquela cara, porque o fazia querer vomitar. Então, temos a revelação que aquele Saga, na verdade, era o belo e sedutor Casa de Liminade. Depois de sacudir a poeira, Casa se levanta perguntando ao Dargão Marinho como ele sabia que aquele não era o Saga. Nessa parte aqui, eu até dei uma bugadinha. Porque, tipo assim, como que o Kaasa sabe que o Saga pereceram? Como ele sabe desses sentimentos dos dois, do Kanon e do Saga também? O que acontece? O Kaasa tem aquele lance da telepatia, de descobrir as memórias dos alvos dele também. Foi assim que ele venceu lá o Yoga, se transformando no Camus. Assim ele venceu, não sei se foi o Seiya ou o Shun, não lembro quem que ele enfrentou lá na Saga dos Marinos. Mas foi dessa forma que ele entrou na cabeça do Kanon e descobriu essas paradas também. A única coisa que eu acho meio estranho é, se ele consegue saber dessas memórias tão profundos assim do seu alvo, ele também saberia identificar se o Kanon está mentindo ou não, se ele está desejando ajudar o Poseidon ou não. Aí fica uma coisa meio nebulosa, né? Tipo assim, parece que fez essa cena só para ficar replicando aquela cena que o Kaasa fez na série clássica. Eu achei um pouco de forçação referente a isso. Você poderia talvez utilizar num inimigo e não no Kanon, ou até mesmo para testar o Kanon. Sim, para testar o Kanon. Se ele vai se aliar ao Poseidon, vai ajudar ou não. Porque eles estão com aquela desconfiança. Afinal de contas, o Kanon fez todos os Marinos falecerem. Mas, sei lá, pelo poder que ele tem, saber dessa informação se o Kanon é uma pessoa confiável ou não, seria muito mais fácil do que saber a passada relação do Saga com ele, saca? Então, fica meio estranho isso aí para mim. Vocês concordam ou não? Kanon responde que seu irmão era muito orgulhoso. Então, se existisse uma chance de ele voltar a ser mal, ele nunca se rebaixaria a fazer uma repetição preguiçosa do crime que o Marina havia cometido. Ah, e aqui está falando, na verdade, que ela complementou, né? Que o Kanon, ele percebeu que era uma mentira quando o Saga falou que iria se aliar a Nemesis, né? E o Saga é aquele poder puritano só com o Nemu lá que possuiu a pessoa. E deu uma titura de cabelo nova. Kasa reconhece que Kanon tem razão. E o Dragão Marinho pergunta qual era o motivo de Liminades ter feito aquilo. O alerta que, dependendo da resposta, ele pagaria caro. E finaliza perguntando se ele tinha a intenção de trair o time de Poseidon pela Nemesis para implorar por sua vida. Indignado com a pergunta, Kasa revela que, na verdade, aquilo era um teste para saber se ele não tinha nenhum motivo oculto. Nesse momento, uma voz se aproxima, dizendo ao Dragão Marinho que nunca se pode ter certeza de nada. Que eles já o haviam avisado, que não confiavam nele. E então, Isaac de Kraken aparece. O gêmeo Marinho diz que não vai se desculpar. Que seu erro foi enganar um deus, o arrastando para uma luta inútil. Mas que não espera perdão e que já é tarde demais. Viu, Ranzinza? Ranzinza. Nem para botar lá as cartas na mesa para virarem amiguinhos também. Embora eles estão querendo destruir a Nemesis e vão ficar batendo papo. É uma coisa meio estranha, mas eles estão querendo ter essa certeza se o Kanon vai trair ou não. Mas aí já vem aquela historinha que eu contei para vocês do Kasa. Eu não consegui perceber isso, que para mim faz pouco sentido, né? Depois de ouvir o que já esperava, Isaac desce a porrada em Kanon. E segue batendo nele e dizendo que vai matá-lo. Que só não tinha feito isso antes por estar diante de Poseidon. Mas que agora iria dar o castigo que ele merecia. Mesmo parecendo um saco de pancada, indo para lá e para cá, o Dragão Marinho não revida. E o Kraken continua, dizendo que a culpa era toda dele. E perguntando de quantas pessoas ele havia sujado a honra graças a sua ambição. Kasa que observava, decide fazer parte da brincadeira. Segura Kanon e começa a socar ele também. O chamando de traidor que os matou em vão. Que mesmo tendo o perdão de Poseidon, ele não teria o dele. E que ele deveria se desculpar. Mesmo sendo pisoteado por Luminades, o Dragão Marinho não diz nada. E Isaac interrompe, dizendo que mesmo com tudo aquilo, Kanon ainda se recusava a se desculpar. O Dragão Marinho apenas fala que não tem nada a dizer. Então o Kraken prossegue, dizendo que entende que as palavras de Kanon não valem nada. Que talvez ele tenha realmente despertado para a bondade e se arrependido. Ou talvez ainda estivesse rindo deles com alguma intenção secreta. Essa cena lembra muito a parte do Milo, né? Dando as agulhadas nele lá para a rendição. Só que lá ele estava se rebaixando e tal. Não se rebaixando, não seria a palavra mais adequada. Mas mostrando a sua devoção a Atena, né? Que ele havia realmente se arrependido. Só não entendi o porquê. Eu acho que ele estava com preguiça. Será que ele estava com preguiça? Ah, velho. Essas duas marmotas aqui. Estou querendo que eu fico pedindo desculpa. Fala sério. Tanto assunto mais interessante. Deixa ele desgressar e me socando. Alguma coisa dessa vibe talvez em capítulos posteriores possa o Kano esplanar sobre esse sentimento dele. Mas no momento ele fica em silêncio e até ser revelado ou não, fica aberto aí a teorias, o porquê que ele decidiu ficar caladinho e levando essa surra também. Mas a surra, obviamente, é mais pra, sei lá, não mostrar a submissão dele que tá tudo bem, que eu não vou fazer nada contra vocês, vocês não são meus inimigos, por exemplo. Tem várias camadas de interpretações aqui também. Mas enfim, eles estavam ficando sem tempo e não tinham como ficar vigiando alguém que se fazia de mu. Sem mais delongas, Isaac decide que vai terminar tudo ali. E então lança seu pó de diamante na direção de Kano. O golpe acerta o dragão marinho. Mas ele diz que apenas uma camada fina de sua pele foi congelada e que Isaac deveria levar aquilo a sério, pois ele já estava acostumado a receber punições. Isaac responde para Kano não o interpretar mal, pois se tivesse fugido, ele acabaria com o dragão marinho. Mas que por outro lado, ele se recusa a bater em alguém que estava imóvel. Kano pergunta se Kraken estava falando sério e ele responde que é melhor terminar aquilo ali, já que a vida deles é temporária e que se Kano ainda for maligno, receberá a punição adequada, mesmo que não seja pelas mãos dele. O dragão marinho continua calado, enquanto Kraken observa o templo de Nemesis, dizendo que existe mais de uma forma de chegar até lá. Por isso, eles deveriam se separar para evitar uma derrota e ele iria na frente. Se distanciando dos outros, Isaac lembra de seu mestre Kamos e seu amigo Yoga, dizendo a si mesmo que eles podem rir dele, mas que os últimos vestígios da raiz do mal foram cortados e que agora ele não tinha nenhuma hesitação em ir na direção da morte certa. Vendo Isaac se afastar, Kano pede perdão mentalmente por fazê-lo interpretar o policial malvado e promete pelo seu espírito de cavaleiro que lutará arriscando a vida mais uma vez para proteger a paz na Terra. E aí, uma das que eu falei para vocês agora, dele não explanar isso para o Kaasa e para o Isaac. Ali está mostrando o real sentimento dele, mas o porquê que ele não explanou, ele ficou com preguiça, ele não queria ficar debatendo sobre isso, já que estão sempre contra o tempo, né, o Saint Seiya, então, não é que Saint Seiya, né, mas a Lore sempre tem alguma coisa que temos que fazer rápido e ele não quis ficar, né, vamos sentar aqui e debater. O cavaleiro de Marina, o general do Zodíaco, também segue em direção ao templo de Nêmesis, enquanto é seguido por Kaasa. Ele pergunta se agora vai ficar sendo vigiado e Liminades responde que isso também, mas que ele pretende se aproveitar da força do dragão marinho. Kano aceita o encosto e... O que que acontece? O Kaasa, a gente sabe que ele é um personagem que ele é interessante, as habilidades dele é interessante, mas tudo que ele demonstrou, ele seria mais para aquele personagem, aqueles, tipo, ataques pelas costas, né, num momento de vulnerabilidade, uma infiltração, já que ele não é um bom lutador, podemos dizer assim, pelo menos até o momento, né, todas as habilidades que o Kaasa tem é de manipulação da mente dos seus alvos, pegando lá as memórias dos seus alvos, transformando em alguma pessoa que vai fazer vantagem para ele deixar o momento propício para dar o seu ataque final, né, o seu hit kill. Mas para uma luta que o inimigo sabe que o Kaasa, ele, né, tá lá, já viu qual que é a técnica, a estratégia do Kaasa, ele vai levar para dentro. Então, vamos ver se até mesmo em algum momento, nesse mangá, vai ser liberado novas habilidades dos marinas, né, que já liberou, né, do, se não me engano, do Sorento, do Krishna, e o Kaasa pode ter alguma outra utilidade. Por enquanto, a utilidade do Kaasa seria mais essa mesmo, mais na infiltração, mais mesmo na lábia, conseguir informações, mas para combate direto, ele não seria bom, ainda mais quando os inimigos já sabem das suas habilidades. Então, é muito conveniente para o Kaasa estar ao lado do Kano, que já é um personagem, um marina, que já trabalha com força bruta. E eles seguem até serem surpreendidos por um ataque de algo parecido com chifres voadores. Rapidamente, o dragão marinho os repele e Kaasa se aproxima dos objetos, perguntando se seriam garras ou presas de algum animal. Até que, de repente, todos os objetos começam a se quebrar, enquanto saem espíritos deles e se transformam em caveiras. Enquanto Kaasa e Kaasa estão cercados pelos guerreiros esqueletos, o verdadeiro inimigo que os controla dá as boas-vindas aos marinas, os parabenizando por chegarem até ali, e os apresenta aos Espartoi, que são soldados lendários nascidos de dentes de dragão semeados no solo. Kano dá uma risadinha sacana, e com a intenção de descobrir quem era o verdadeiro inimigo, ele decide mandar pelos ares todos os guerreiros com sua explosão galáctica. Depois de pulverizar os soldadinhos, restam apenas os dois marinas. Kaasa fica impressionado, parabeniza o feito, dizendo que fez bem em segui-lo, e Kano apenas responde, quem sabe? Deixando o Liminades confuso, mas antes que ele possa perguntar algo, o verdadeiro inimigo surge, dizendo a Kano que viu que o poder dele é capaz de destruir as estrelas. Por isso, ele deveria matá-lo, e se apresenta como o espírito de Nemesis, Cadmo de presa de dragão. Esse presa de dragão seria talvez uma possível salvação, se fosse inserida aqui no game, para o nosso Kaasa de Leão, que está precisando de sumuladores, e essa é uma habilidade de sumulação. de invocar ali os esqueletos, nem que seja para ficar tomando dano dos inimigos. Imagina essa habilidade no game, onde ele invoca esse esqueleto, e os inimigos são automaticamente obrigados a eliminar os esqueletos primeiro, selecionar esses esqueletos, antes que ataque a sua formação. Isso aí seria bem interessante. Imagina lá, você querendo usar a corrente da nossa serafina, e aí é obrigado a usar a corrente no esqueleto. Marcar com o olho do Thanatos, alguém, mas tem que ficar marcando o esqueleto. Interessante. O capítulo termina com o Kanon dizendo que a apresentação de Cadmo foi muito dramática, mas que infelizmente eles estão com pressa. Então o Bayan aparece. Digo, Kanon coloca o Elmo. Fala se não fica parecido. Provavelmente porque Isaac já tinha batido o suficiente na cabeça dele, e diz ao espírito que terá que enfrentar ele e caso. Muito obrigada por assistir até aqui. Então esse foi o quinto capítulo do React do Real Rise of Poseidon, tá? Então pra quem ainda não conhece o Hipermito, gostaria de conhecer mais o canal dele, que fala muito sobre o Cavaleiro Zodico, que eu acompanho também, no comentário fixado tá lá o canal do Hipermito, beleza? E comenta aí, o que vocês acharam desse capítulo? Vocês gostaram, não gostaram? Vocês viram algum furo? Ou tá tudo certinho? A minha, o único furinho mesmo que eu achei, assim, de gosto duvidoso, é o Kaasa, não saber das intenções do Saga, ou do Kano, né? Como eu já citei aqui. E eu adorei esse personagem ali, que dá um, né? Uma luzinha aí, que caso algum dia a antecedente tenha direitos a utilizar os personagens do Rise of Poseidon, poderá incluir esse personagem e talvez ser um sumonador aí para ajudar o nosso Kaiser de Leão. Mas é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Caso vocês queiram ver os outros capítulos, eu vou deixar os quatro aí nos cards, como também deixar o vídeo anterior falando um pouquinho do que a galera tá hypada aí no PVP DG vs DS. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí